Eu tô enxergada com a falta de amizade Amiga, é só hoje É só essa refeição livre Tô acabando com toda a minha obra de arte Eu peguei o pastel do lado dela Tinha milho, tá? Amiga, pegou milho, tá? Olha, eu tô com muita... Olha essa bunda Literalmente A dona da parada A própria dona da música Parece comer, mas eu tô comendo pra queimar o pastel Amiga, desce! Vai! Ah, ah, ah Desce, vai, desce, vai Desce, vai! Desce, vai, desce, vai!